Fala pessoal, beleza, David aqui, eu tô trazendo aí a gameplay pra vocês de EBSOL pro canal, mais uma gameplay, lembrando que os outros vídeos eu gravei e gravei a voz em cima, esse daqui eu vou estar gravando direto a voz jogando pra vocês, tudo de uma vez só, beleza? Vamos ver se o pessoal vai gostar, a gente vai estar fazendo a gameplay de EBSOL, eu tô jogando de Razor Clown, Scope, Lens e Moscow Band. Lembrando pessoal, não precisa esperar o bicho nascer, no 9.45 vocês já podem soltar o ataque que vai pegar, beleza? Vamos lá, vou estar aí em cima primeiro, depois eu vou voltar, fazer de ângulo e vou embaixo. Lembrar de sempre estar rotacionando o mapa, beleza pessoal? Sempre vou torcer no mapa, pra poder ajudar tanto o pessoal de cima quanto o pessoal de baixo, beleza? Errei ali, mas faz parte. Vamos lá, vou voltar à base, fazer a gangue descer, beleza? Lembrar de sempre estar rotacionando o pessoal. Lembrando pessoal, vou usar aqui de skill Night Slash e Psycho Cut, tá? Vamos lá embaixo, esqueci que ia demorar nascer o Corphish. Vixe, tudo certo, vamos lá. Caramba, ele é pergunto. Nossa, o que que não ia pegar? Errei skill. Matou os dois ali. Vamos aproveitar para entregar. Será que dá tempo? Acho que dá. Vamos lá. Vamos lá. Eu peguei a... Muito novo. Vamos agora garantir esse... Breve não. Vamos lá. Só no memória. Vamos lá. Só no memória. Pegou um brevão. Pegou um brevão. Só para control lá em cima. Opa. Vamos lá. Tô doido. Tô doido. Deu nem com cheiro, velho. Deu nem com cheiro. Vamos lá voltar a fazer a jungle. O pessoal vai fazer o rotão, provavelmente. Voltar lá fazer nossa jungle para ninguém roubar. Porque jogar com aleatório é difícil. A gente está jogando aqui um 3. Deu nem com cheiro. Vamos lá em cima ajudar o pessoal. Se pior que o cara está lá embaixo. Tentando fazer o rotão. Depois o rotão que é mais importante. Opa. Tentando fugir. É isso mesmo? Toma, bobinha. O rotão já foi para o saco. Vamos descer. Aquele absolta lá pom pom no embaixo. Vamos lá acabar com a graça dele. Ué, absol. Tudo bom com você? Não corre não, meu amiguinho. Vem cá. Você está no fogo! Você está no fogo! Olha, eu estou. Saí da ult dele. Onde está agora? Errei a ult. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá, estamos ganhando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Parece que não está fazendo a parte deles. Já está... Está parado de certo. Está bem gostado. Porque eu desço sozinho... O pego não é novo. Vamos subir o tom lá. Vou ajudar aqui os Norlax. Vou deixar o Gartão aqui. Fazer a parte dele lá. Pode não. Vamos lá pessoal. Agora entregar esse Rotom aqui. Tchau, tchau. Vai, eu to lá naquela. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Tá bom. Vamos lá pessoal, vamos lá. Deixa eu ver. Nível 13. O... O Ganossara ta fazendo a minha Jango. Vou fazer o que. Pegando os dois boosts da Jango. Ta bom né. Vou fazer o que. Ai ai, aleatóis, aleatóis. Muito legal no nosso jogo. Vamos lá matar o Mankin. Vamos fazer o Dreadnall. Acho que dá tempo de fazer. Vamos lá. Vamos fazer rápido. Tentou roubar ali o Finderência. Mas se ferrou. Só pegou ele. O Zapt. O Zapt. O Zapt. O Zapt. O Zapt. Vamos lá. O Zapt. Vamos lá pontuar. Pontuar e voltar a base. O Zapt. Agora vamos esconder aqui e voltar a base. Agora só proteger. Não tem muito o que fazer mais. Isso ai. Só proteger agora. Essa aqui até que não foi muito difícil. Foi fácil até. A gente matou bastante. Ajudar um time. Tá. E sempre dá aquela ideia que eu falei com vocês pessoal. É. Rotaciona. Faz a jungle lá em cima. Volta. Faz a jungle lá embaixo. Sempre protocionando. Tá ajudando tanto em cima quanto embaixo. Essa é a função do. Do jungle. É. Tá garantindo também. Se você tiver de Absol. Tenta garantir ali o Dreadnall. Pra dar XP pra equipe. Beleza. E é isso pessoal. Fez ali o Zap. Despontuou. Volta. Fica ali na base defendendo. E não tem muito o que fazer não. Tá. É. Vou pedir pra vocês. Estarem se inscrevendo no canal. Beleza. Tchau. 5. 4. 3. 2. 1. Tchau. 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 Tchau.